Salve, salve rapaziada! Linkero na área trazendo mais um pra vocês e mais um pro nosso canal. Dessa vez um vídeo informativo falando ali um pouquinho também sobre mercado. Vocês que estão jogando aí diariamente devem ter notado que o mercado ele tá ali reagindo de uma forma, de certa forma negativa. Salibar nesse momento 120 mil, mas vocês vão ver que esse cara vem numa decrescente, né? Ele era 200k aqui até o dia 18, esse cara era 180 até nessa última sexta-feira. Bateu 152, nesse momento tá 160. Mendes Udamars aqui, que já chegou a bater 150, nesse momento está 108. Vocês vão ver que o gráfico dele aqui é só de desvalorização, seja no PC ou seja no console. E aí a gente vem falar um pouquinho sobre isso, por que isso tá acontecendo, do motivo de cair. Vai cair mais no futuro, volta a subir. Pra isso é muito importante que você esteja inscrito no canal e também com o sininho ativo. E pra você que quer ficar por dentro dessas novidades de forma antecipada, basta entrar lá no grupo de trade. O link tá aí na descrição. Pra começar essa explicação aqui pra vocês, eu decidi voltar a dois Fifas atrás pra gente olhar a cartinha do Mbappé. Que possivelmente era a melhor carta do FIFA 23 nessa mesma época que a gente tá vivendo agora. Então eu vou só tirar o PC aqui, mas vocês vão ver que o gráfico é o mesmo, tá? Eu vou tirar pra ficar melhor de visualização, pra que a gente possa ver um gráfico só. Então buscando aqui esses valores, vocês vão ver que o Mbappé passou aqui todo mês de outubro valorizando. E quando foi chegando o finalzinho do mês, esse cara começou a ameaçar uma queda. Vocês vão ver que do dia 28 de outubro, que hoje é 30 na verdade, né? Então vamos olhar aqui do dia 30. Do dia 30 de outubro ele era 1.474.000. Esse cara foi só caindo. Vocês vão ver, primeira semana de novembro ele caiu 200k. Segunda semana de novembro ele já caiu aqui pra quase 1 milhão. Teve até um altinho aqui, mas depois disso caiu aqui praticamente o restante do mês. Então esse aqui foi o comportamento do Mbappé, que é um cara muito meta, lá no FIFA 23. Ô Linker, você mostrou o FIFA 23, tava muito longe. Vamos olhar mesmo aqui também o Mbappé, aqui no FC 24, né? Que foi no ano passado. Vocês vão ver que ele teve aquele mesmo comportamento, ó. Ele teve a alta aqui durante outubro. Por que que ele teve essa alta? Porque a galera que ia conseguindo coins ia atrás desse cara pra poder comprar. Com isso ele teve valorização. Mano, chegou ali o primeiro dia de novembro. Esse cara era 3 milhões e 100. Vocês vão ver que o gráfico desse cara foi só pra baixo. Ele chegou aqui no último dia de novembro valendo 2.300. Então ele saiu aqui de 3.100 pra 2.300. A menor desvalorização desse cara foi no dia 22, 21, 22 de novembro. Inclusive a gente vai ter um vídeo específico pra vocês sobre isso no futuro também. Quando remontar o time e tudo mais. Então vocês estão vendo que um cara que era muito meta caiu. Mano, se um cara que era muito meta caiu. Caras que são mid meta. Como De Bruyne, Bellingham, Mendy. Esses caras vão manter o preço? Pensa comigo. Se um cara que era desejado por todo mundo. É um patamar diferente. Pô, o Mbappé tá aqui em cima. Num patamar totalmente diferente. E o Kine, o Rob Kine, por exemplo. Tá num patamar aqui abaixo. A tendência é de que os de menor overall, de menor desejo, também caiam. Mas pra isso eu vou te mostrar um icon. Vou te mostrar o Gullet, por exemplo. Que é o melhor dos melhores. Vamos de Gulletão então lá no FC24, rapaziada. Dá um bisu aqui comigo. O Gullet saiu no dia 21, 12 milhões. Só caiu aqui em setembro. Era um cara que tava meio longe do poder aquisitivo da galera. Então meio que manteve ali o valor. E quando chegou novembro, esse cara já tava numa baixa. Então vocês vão ver aqui que de 3.600.000, ele chegou a bater no mínimo aqui 3.400.000. E durante esse mês de novembro, ele até subiu de valor. Por quê? Porque o Gullet é o Gullet. O Gullet é esse cara que dificilmente sai em packs. Então a gente vê que o comportamento de mercado pra um icon e pra uma carta ouro é diferente. Por quê? A chance de você tirar um Mbappé no pacote é a chance de você raspar na raspadinha e conseguir ganhar 2.50. E a chance de tirar o Gullet é basicamente a mesma chance de você ganhar na loteria. Então a gente pode fazer essa comparação ali, utilizando como base jogos de azar, né? Então o Gullet aqui é muito mais complicado de tirar em pacotes. E como é um cara de mais dificuldade de substituir, é um cara que você vai ver aqui que acabou valorizando no final do mês. A gente até consegue tirar uma base de outros jogos, só que aqui talvez não seja um comportamento tão parecido pra Icons. Porque no FIFA 23 a gente tinha 3 versões. Mas vocês vão ver aqui, ó, que durante outubro esse cara ficou aqui nesse valor, né? 5 milhões e aí em novembro ele caiu um pouquinho, depois teve uma pequena alta. Então aqui não dá pra gente tirar muito de base porque a gente tinha mais de uma versão. Deixa eu só ver se essa versão top dele já tava disponível. Ainda não estava, mas tava ali perto de ficar disponível. Então assim, rapaziada, é muito difícil de um Rafael Leão voltar a valer o que ele já valeu, tá? 319 mil hoje. O máximo foi 500 mil. Muito complicado o Rafael Leão voltar pra esse valor, tá? É som. A máxima dele, se eu não me engano, foi 400k. Vocês vão ver aqui gráfico só de queda. Esse cara vai voltar a subir? Muito complicado. O que pode acontecer numa valorização? Pô, saiu ali uma evolução onde entra o Mendy e ele fica muito bom. Da mesma forma que saiu do Rashford, né? Vocês vão ver aqui que o Rashford, o gráfico dele é muito bom pra exemplificar isso. Ele era 33 mil e só caiu. Chegou aqui, né? 9k. Saiu uma evolução. O cara ficou aqui na base dos 25. E aí depois caiu de novo porque perdeu o hype. Então qual o motivo dessa queda? Basicamente, rapaziada, o mês de novembro ele é conhecido historicamente por ter essa queda. Principalmente pra galera ali que já começa a prever de forma bem antecipada a Black Friday. O que acontece na Black Friday? A EA lança eventos durante a Black Friday onde você compra um pacote e ganha outro. Então isso de certa forma já emociona a galera de forma com que eles preferem já vender o time. A dica que eu tenho pra você é... Você quer jogar com o time top? Beleza. Você vai jogar com o time melhor. Porém, você tem que estar ciente que você vai perder coins fazendo isso. E você tem a opção de jogar com o time talvez não tão bom. Não conseguir resultados talvez tão expressivos. Mas dessa forma você vai estar ali com as suas coins guardadinhas pra quando chegar o momento propício pra você poder gastar. Então você tem que levar em consideração isso. Eu possivelmente vou jogar com o meu time focado em inegociáveis. Porém um inegociável de qualidade. E vou comprar jogadores que são bons, mas onde eu não tenha tanta perda. Por exemplo, vou comprar um atacante que custa 100k. Pô, perder 100k, beleza. O que não dá é, por exemplo, tô aqui com o Rafael Leão. Ele custa 320k. Durante o mês de novembro, praguei 300k ou vender por 100k. E pedi 200k. Isso pra mim já não vira, porque perder tudo isso em 11 jogadores, pô, é uma quantidade de coins muito grande. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto a ser nóis. E eu fui.